...início aos discursos de abertura. Não haverá tempo estipulado para o discurso. A primeira delegação a se pronunciar será a delegação da Venezuela e seguirá por ordem alfabética. Faço a palavra para o discurso inicial. Fala na sua, como importante organização internacional, para a defesa da soberania de todos os povos e a consolidação dos contextos não-repais e do território político na América do Sul. Trata-se de um espaço regional para o incremento das relações diplomáticas na América do Sul e um importante passo para a tão sonhada integração sul-americana. Há décadas, quando não existia a UNASUR, estávamos isolados uns dos outros, seguindo nossos próprios caminhos e errando muito, absolutamente vulneráveis às potências bélicas do nosso continente. Por causa da fragmentação e do não compartilhamento de informações, vivemos décadas perdidas, projetos históricos desfeitos dos nossos líderes revolucionários. Atualmente faz nove anos que um grupo de homens e um grupo de mulheres se pôs em acordo desde a sua própria diversidade para formar uma força unitária que incentivaria a nossa região, o nosso povo e as nossas realidades e também nossas potencialidades com essa diversidade. A UNASUR, ao longo da sua criação, ela construiu uma institucionalidade com 12 conselhos ministeriais, seis grupos de trabalho de alto nível e duas instâncias especializadas. Foi elaborada, pouco a pouco, uma institucionalidade para atender os nossos assuntos e encarar os temas que são vitais para a nossa nação, para as nossas nações. Devido à importância do problema mundial, do tema do problema mundial das drogas, criou-se um conselho próprio para discutir e desenvolver as resoluções para o cenário atual. Nunca podemos nos esquecer de que a luta contra as drogas é um fenômeno social complexo, multicausal e dinâmico, que gera elevados custos econômicos, sociais e que impõe significativos desafios à comunidade internacional. Na luta anti-drogas, o governo bolivariano crê que o combate deve ser por meio da democracia participativa e com uma política educacional conscientizadora, que enfatiza a juventude latino-americana, como atuantes nesse cenário. Compreende-se a situação como um tema que provoca incidências negativas na saúde pública, na segurança civil e na segurança integral da nação. Logo, é importante abordar a temática de diferentes pontos de vista, buscando sempre uma integração e uma cooperação entre as nações sul-americanas. Nós apostamos e acreditamos na integração regional como uma forma de avanço na luta anti-drogas e a não transcendência dessas substâncias a outros continentes. Repudiamos o uso do combate às drogas como meio de interferir na soberania dos Estados. A República Bolivariana da Venezuela assume a presidência da UNASUR com o espírito de seus libertadores, firmando o compromisso de seguir as ideias do libertador Simón Bolívar e também ressalta que a luta venezuelana e o legado de Chávez irão perpetuar independentemente dos efeitos sofridos de qualquer posição contrária à nossa nação. Vamos trabalhar com o profundo sentimento revolucionário de Chávez, que tomava como prioridade a construção dessa unidade das nações sul-americanas e de toda a América Latina e o Caribe. Sabemos aos nove anos de fundação da UNASUR que há ameaças sobre a nossa região. Sem nenhuma dúvida, a diversidade política, a diversidade ideológica, a diversidade das nossas realidades econômicas, comerciais e sociais encontra-se na fundação da UNASUR. Por isso, porém, isso não acabou com a força que somos e que representamos como região. A Venezuela vê como principal objetivo da UNASUR alcançar essa sociedade mais justa, equitativa e solidária, buscando não somente o mercado sul-americano, mas também almejando essa sociedade sul-americana com igualdade, sem discriminação, de qualquer natureza, com melhor distribuição de renda e cidadania a todos os sul-americanos, uma verdadeira união de nacionais sul-americanos, tal como sonharam nossos revolucionários. Demonstramos uma preocupação para com o povo da América Latina, que vem passando por tempos difíceis, principalmente em períodos eleitorais, que acabam baseados em uma menor legitimidade por não seguirem os ideais importantes da alma sul-americana. Preocupa-nos também países comandados por governos interinos, sem nenhuma legitimidade, ferindo a liberdade da nação latino-americana e que merecem nossa atenção, toda a nossa atenção. A República Bolivariana da Venezuela começa o exercício da presidência pro-tempore e viemos carregados da consciência dos nossos libertadores, da consciência de nossos pais revolucionários e também de alma e de coração de todos os nossos povos para seguir caminhando juntos. Enfrentando todas as ameaças, todos os perigos, todas as dificuldades que possam apresentar-se sobre os nossos países. Sentimos-nos realmente felizes de estar aqui hoje, porque sabemos que as ideias de Chaves e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foram parte desse esforço como fundadores da UNASUR, serão bem representadas neste fórum. Esses homens que vieram com seus sonhos e deixaram este legado de integração e de união. Certamente seguiremos firmes nos ideais desses valorosos políticos, verdadeiros sul-americanos. Muito obrigada.